Muito bem, galera, voltamos a mais uma aula, mais uma aula do nosso treinamento sobre Power Query, beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como utilizar a ferramenta Agrupar Dados do Power Query para poder melhorar a sua base. Melhorar em que sentido? Vamos lá. Tem horas que a gente pega um relatório e esse relatório tem muita informação. Informação que para o nosso uso acaba sendo desnecessária. Então o que a gente faz? A gente usa essa ferramenta Agrupar para poder tornar a nossa informação mais compacta, retirando aqueles dados que nós não queremos. Só que não é só retirar a coluna, e sim agrupar esses dados de forma que a nossa base fique menor e o desempenho da nossa planilha fique melhor. Fique aí, nós vamos começar a nossa aula e eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa ferramenta. Bora começar essa aula, vamos lá. Muito bem galera, voltamos à nossa terceira aula, na verdade a quarta. A terceira onde a gente de fato coloca a mão na massa, mas a quarta aula sobre o nosso treinamento de Power Query. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a ferramenta Agrupar. E o que essa ferramenta faz? Vamos lá. Essa ferramenta é uma ferramenta semelhante à cláusula, para quem usa a linguagem SQL, a cláusula Group By, que é uma forma de agrupar lá na linguagem SQL. E aí tem um recado muito importante. Ah Darlan, o que é melhor? Eu faço extração de um banco. É melhor eu, lá na linguagem SQL, trazer o dado agrupado ou fazer o agrupamento no Power Query. Se você está trazendo dados direto do banco de dados, não convém trazer uma massa cheia aqui para dentro do Power Query, se você não vai usar tudo. Então, o ideal é que você faça o agrupamento direto na linguagem SQL, certo? Lá direto na Query. E assim você traz o dado já reduzido para dentro do Power Query. Darlan, os meus dados vêm de planilha, tem outra alternativa? Não, é o agrupamento do Power Query que vai resolver o nosso problema, ok? Então vamos agora fazer o seguinte, eu vou carregar esse dado lá para o Power Query, lá na guia dados, de tabela barra intervalo, joguei esse cara para dentro do Power Query. Está aqui o nosso relatório chamado de tabela 1, que eu vou chamar de relatório de vendas. Beleza. O que eu quero agora? O que seria o agrupar? Vamos imaginar a seguinte situação, eu tenho aqui 500 mil linhas. Quem trabalha com o Excel há mais tempo sabe que é muito complicado a gente trabalhar com um número X de linhas. Então, trabalhar com 300, 400, 500 mil linhas no Excel, a coisa fica um pouco pesada. Então, o que eu preciso analisar nessa hora? Eu preciso analisar se eu realmente quero toda essa granularidade do meu dado. Para mim saber a data da venda, o vendedor, o produto, a forma de pagamento. Ou tem alguma coisa aqui que eu possa abrir mão, por exemplo. Ah, na verdade, esse relatório, eu quero que ele me diga só a data, o vendedor e o produto, certo? Eu quero saber o valor que cada um vendeu nesse período. Ok. Significa que a gente vai fazer um agrupamento aqui por três informações. Vai depender da sua análise, vai depender do tipo de dado que você precisa. Então, vamos pensar o seguinte, nesse primeiro exemplo, eu quero apenas agrupar por vendedor. Lá na guia página inicial, nós vamos encontrar o botão agrupar por. Quando eu clico aqui em agrupar por, ele abre essa tela aqui para mim. Nessa tela está aqui, básico e avançado. Quando a gente trabalha com uma opção de agrupamento, eu trago aqui o básico. E nesse caso, o vendedor. Beleza. Eu quero o quê? Eu quero o total da venda. Esse aqui é o nome do cabeçalho que eu vou dar, né? Está aqui, ó. Nome da nova colora. Que operação que eu quero que ele faça? Quero contar linhas, somar, fazer média, mediana, mínimo, máximo? Não. Eu quero somar. Eu quero somar o quê? A data? Não. Eu quero somar o valor. Vou clicar em OK. Eu, então, tenho uma tabela reduzida agora, que me mostra o total da venda de cada um dos meus vendedores. Certo? Darlan, isso é importante, sim, mas eu quero abrir um pouquinho mais essa informação. Essa etapa tem engrenagem. Se ela tem engrenagem, eu posso clicar na engrenagem. E quando eu faço isso, ele, então, me abre a possibilidade de trabalhar com avançado. E aí percebam que ele cria aqui dois botões. Adicionar agrupamento e adicionar agregação. Por exemplo, ah, Darlan, eu quero não só saber a soma da venda, mas também quero saber a quantidade de vendas. Então, eu vou botar aqui, quantidade. E quero que ele faça a contagem de linhas. Vou clicar em OK. Está aqui, já sei a venda de cada um. Mas isso está muito aberto. E que mês isso aconteceu, tudo mais? Data? Volto na engrenagem. E agora eu vou colocar mais um agrupador. Além de vendedor, eu quero agrupar por data. Então, eu vou até inverter aqui. Quero data primeiro e vendedor depois. Sabendo disso e dos cálculos que eu quero que ele faça, eu vou clicar em OK. E ele vai me trazer aqui a resposta em uma tabela, que de certa forma ainda é menor. Então, ao invés de eu ter lá os meus mil registros, isso se reduziu aqui pela metade, digamos assim. Tudo depende da granularidade da informação que a gente precisa. Preciso realmente de tudo detalhado? Se eu preciso, não tenho que mexer no agrupador. Mas se eu não preciso, o agrupador é uma forma de eu ganhar em desempenho. Porque ele vai reduzir o tamanho da minha tabela, o tamanho da minha base aqui. Bom, vimos que nós podemos trabalhar com vários agrupamentos. Então, eu poderia colocar agora por produto. Poderia incluir aqui uma nova coluna que faça a média da venda. Enfim, posso trabalhar com vários agrupadores aqui. Clicando em OK, ele vai criar esse agrupamento para mim. Então, eu sei dia a dia quanto foi de venda de cada um. Agora, imagina a seguinte situação. Eu preciso saber o mês, mas o dia é pouco importante para mim. Não quero saber o dia da venda, mas o mês é muito importante. O que eu faço então? Eu quero transformar esse cara aqui no dia primeiro. Olha o que eu vou fazer. Não faz parte da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre isso ainda. Mas é legal a gente já trazer esse assunto. Eu vou voltar para a etapa anterior. Está vendo aqui do lado direito? Tipo alterado. Eu vou lá no tipo alterado. Ou seja, nesse momento, ele ainda não agrupou. Vou selecionar a coluna da data. E nessa coluna da data, eu vou lá na guia transformar. Eu quero fazer uma transformação nessa coluna. E essa transformação é na data. Então, na guia transformar, do lado direito, eu tenho um botãozinho chamado data. Vou clicar nele. E aqui ele me diz assim, ano, mês, trimestre e tudo mais. Eu quero mês. Mas o que eu quero do mês? Eu quero o início do mês. Eu quero transformar todos os dias do dia primeiro. Vejam que ao fazer isso, ele aplica uma etapa. Ele pede a permissão, lógico. Sim, eu quero. E ele passa, então, a transformar todas as minhas vendas no dia primeiro. E agora, quando eu faço o agrupamento, ele reduz ainda mais a minha base. Agora a gente está lá com 300 e poucas linhas. Porque eu não tenho dia a dia a venda. E sim, mês a mês. Esse é o primeiro passo. É a primeira utilidade que a gente tem para a ferramenta agrupar. Agora vamos olhar em um cenário um pouco mais avançado. Existem algumas situações em que a gente precisa agrupar a informação para poder extrair uma outra informação do dado agrupado. Parece meio louco esse negócio. Mas eu vou fazer aqui e você vai entender. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou tirar esse agrupamento. E vou tirar também essa etapa aqui do dia primeiro. Beleza? Então o que eu quero saber agora? Vamos lá. Qual foi o valor da venda aplicado para cada produto? Quem fez a menor venda, a venda no menor valor e quem fez a venda no maior valor? Para que eu faça isso, eu vou ter que fazer um agrupamento por vendedor e também por produto. Porque eu quero que para cada vendedor e cada produto, eu quero saber qual foi o maior e o menor preço aplicado. O que eu vou fazer? Vamos lá. Lá na guia página inicial, nós vamos clicar em agrupar. E aqui nesse agrupamento, será avançado porque nós precisamos trabalhar tanto com o vendedor como com o produto. Lá embaixo, eu não quero uma contagem, eu não quero uma soma, eu vou chamar esse cara aqui de tabela. Por quê? Porque eu não quero contar linhas. Percebam que lá embaixo, além de todas essas possibilidades que já são comuns, nós temos um item chamado todas as linhas. O que ele vai fazer? Para cada linha, ele vai criar uma tabela com o filtro correspondente. Como assim? Vamos criar aqui e você vai entender todas as linhas. Percebam que quando eu seleciono todas as linhas, ele nem me permite coluna. Não tenho essa opção. Eu vou clicar em OK e olha o que ele fez. Criou uma tabela para cada grupo desse. Então, na tabela da linha do Rodrigo Smartphone, eu tenho todas as vendas do Rodrigo Smartphone. Paulo Notebook, todas as vendas do Paulo Notebook e assim por diante. O que eu quero agora? Eu quero entrar nessa tabelinha de dentro aqui. Quero que nessa tabela de dentro e em todas as tabelas, eu quero que ele veja qual é o maior valor e qual é o menor valor. E para isso, nós vamos agora adicionar coluna. Vamos lá, adicionar coluna. E nós vamos lá em coluna personalizada. Beleza? Essa primeira coluna vai ser o maior valor. Bota aqui, maior. E a função que nós vamos usar é a table.max. A table.max, ela vai entrar dentro da minha tabela e pegar o maior valor. Mas eu preciso aqui informar qual é a coluna que ela vai trabalhar. Nesse caso, é o parâmetro tabela, que a nossa coluna é uma tabela. Então, está aqui. Dou dois cliques. Vírgula. E agora eu preciso definir qual é o critério, ou seja, qual a coluna que eu quero que ele veja. Porque a minha tabela tem várias colunas, correto? Eu quero que ele veja a coluna valor. Então, entre aspas, percebam que eu digitei o nome da coluna que eu quero que ele veja. Ele vai entrar dentro de todas as tabelas que eu tenho na coluna tabela. E em cada uma delas, na coluna valor, ele vai verificar qual é o maior valor e vai retornar para mim. Eu vou clicar em OK. E vejam que ele criou uma nova coluna, que na verdade é uma linha. Estão percebendo? Essa linha, ela tem o registro que tem o maior valor. A maior venda feita pelo Rodrigo, smartphone, foi no valor de R$ 976. Feito? Eu vou fazer a mesma lógica para o menor valor. Então, lá em adicionar coluna, coluna personalizada, eu vou colocar aqui menor. A função é quase a mesma. Table.min. Fique atento a essa questão de maiúsculo e minúsculo. Como eu já reforcei nas aulas anteriores, a linguagem M é case-sensitive. Ela vai perceber essas diferenças, beleza? Então, fique atento. Vou chamar aqui a tabela. OK. Vírgula. E entre aspas, a coluna valor. Fechei. E vou clicar em OK. Eu tenho agora o máximo e o mínimo. OK? Eu vou agora expandir esse cara. Eu quero tudo. Não, eu não quero tudo. Eu só quero saber qual foi o valor. Desmarco tudo. Marco o valor. Tiro essa referência. E clico em OK. Depois eu venho aqui e faço a mesma coisa expandindo o valor da menor venda. E agora eu tenho essa minha variação. Vamos chamar aqui de maior venda, menor venda. Não podemos esquecer de transformar esses caras aqui em decimal. E aí tem um outro detalhe. É só isso que eu quero? Porque se é só isso que eu quero, eu posso excluir a tabela e ficar aqui com a maior e menor venda. Mas se eu quero recompor toda aquela tabela agora com essas novas duas colunas, o que eu faço? Eu vou mandar ela expandir. Só que vendedor e produto eu já tenho. Está aqui. Vendedor e produto. Eu não quero mais essas colunas. Não quero que duplique. Eu vou clicar em OK. Eu volto a ter toda a minha tabela. Vendedor, produto, data. Sabendo agora qual foi a menor e a maior venda. E assim eu consigo confrontar a venda daquele dia com a menor e a maior venda do vendedor nesse produto. Aí imagina que a gente pode fazer isso também por data. Então eu poderia ver qual é a maior venda e a menor venda do vendedor daquele produto naquele mês, por exemplo. Então bastaria eu colocar ali a data lá no meu agrupamento e ele faria isso para mim também. Bom, espero que vocês tenham percebido quanto essa ferramenta pode ser útil no nosso dia a dia. E repito o que eu falei lá no início. Se estão extraindo de banco de dados, façam lá na query. Evitem agrupar aqui dentro para que o dado nem venha completo para cá. O dado já venha reduzido. A informação já chegue mais leve. Se gostou, deixe seu like. Deixe o seu comentário que eu quero ficar sabendo o que você está achando do nosso treinamento. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Feito. Nós ficamos por aqui e até a aula da semana que vem. E até a aula da semana que vem. Obrigado.